Fala moçada, bem-vindo ao canal Sacada BBQ. Eu sou o João Pedro e no vídeo de hoje, panceta suína. Bora pra brasa! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma panceta top. Aquela panceta pururucadinha que fica crocante. Eu vou te falar, fica sensacional. Pra quem não sabe, a panceta é tirada da barriga do porco. Ela vem com o couro aqui e a gente vai deixar esse couro que vai porurucar e dá crocância. Na parte de baixo temos carne e entre a carne e o couro a gente tem a gordura. Pra começar, a gente pega uma faquinha, faquinha fininha, faquinha de cortar legumes e fura todo esse couro, todo ele. Vai furar. A hora que você falar assim, não, cansei de furar, aí você continua furando ainda que falta o dobro. E vai furando sem perfurar e chegar na carne. Só furando o couro, só furando o couro. E vai, vai furando aqui e ela inteira. Pronto, cansei. Mais um pouco. Fura mais. Isso aqui é o que vai ajudar a deixar ela bem porurucada. Esse é um dos passos pra deixar ela porurucada. Feito isso, furamos todo o couro dela. A gente vai levar ela pra geladeira com uma camada bem fina de pinga ou de vinagre com couro pra baixo nessa pinga ou nesse vinagre e vai deixar ela lá por 5 horas. Depois disso, a gente vai tirar essa panceta, vai secar com papel toalha, com papelzinho toalha, guardar na pinta de papel e vai fazer uma cama de sal grosso. A gente vai fazer uma cama de sal grosso e vai colocar ela em cima da cama de sal grosso e vai deixar ela lá por mais 5 horas. Pra desidratar esse couro, pra gente conseguir porurucar. Bora! E com a magia da internet, eu já tô aqui ó, com uma panceta que ficou na geladeira 4 horas, 5 horas, desculpa, com couro no vinagre e mais 5 horas com couro no sal grosso. E ó, como é que ela vai ficar? Vai tirar todo o sal dela. Tá vendo? Eu faço uma caminha de sal grosso, ó, e coloco ela em cima pra desidratar esse couro. E olha como é que ela vai ficar. Vamos jogar esse sal aqui dentro, vamos fazer muita lambança. Ó, o couro fica bem mais seco do que tava. Bem mais seco. E aí a gente vai pegar daqui, vai pegar um papel toalha. E vai secar ele novamente. Tirar o sal. Vou secar ela inteira. É isso aí. E agora a gente vai pro tempero dela, antes de levá-la pra brasa. Pra temperar nossa panceta, eu vou usar o mesmo tempero que eu usei no vídeo da costela. O mesmo Dry Hub. Esse aqui que fui eu que fiz e falei que ia passar a receita pra vocês e hoje eu vou passar. É bem simples a receita. É um copo americano de sal de parrida, um copo americano de pimenta do rei do moída grossa e meio copo americano de lemon pepper. Só isso. Coisa simples, né? E agora a gente pega aqui e joga na nossa panceta inteira. Sem temperar o couro. Só a parte da carne. Pessoal, tem muita gente também que pra secar mais ainda o couro da panceta faz esses dois passos que eu passei antes, do vinagre e do sal e depois deixa ela com o couro pra cima dentro de uma travessa, né? Na geladeira, quando a geladeira é frost free, ela vai puxar também mais umidade ainda desse couro, facilitando mais ainda na hora de pururucar. Beleza? Agora eu já temperei nossa panceta aqui. Essa panceta quem me mandou foi o Caio, da Master Grill Carnes. Me mandou junto com essa farofinha de cebola que eles estão fazendo lá também, que eu vou experimentar junto com a panceta. Com certeza vai estar sensacional. Vamos deixar nossa panceta aqui com tempero por uns 10 minutinhos pra fazer o processo de osmose e segurar esse tempero, puxar esse tempero pra dentro. Mais uma dica pra vocês fazerem a panceta bem pururucadinha é usar três folhas de papel alumínio e agora a gente vai fazer uma canoinha. Isso, uma canoa. Vai deixar só o couro pra cima. A gente vai dobrando ela aqui, ó. pra você deixar bem apertadinha porque a gente quer que fique só o couro pra fora. Vai aqui, fecha bem ela. Não tem jeito certo, tá, gente? É o jeito que der aí pra ficar só o couro pra fora. Vocês vão fechando aí pra ficar bem fechadinho. Vocês já vão entender o porquê. Vou ficar meio altinho a borda aqui. Bem justinha. Assim, desse jeitinho. O jeito que vocês conseguirem pra ela ficar bem justinha, desse jeito aqui. Certo? E agora a gente vai cobrir de sal grosso. Vou pegar o sal grosso aqui. A gente vai cobrir ela de sal grosso. Só a parte do couro. Claro. A parte que ficou pra cima. Pode cobrir mesmo, tá, gente? Não é sal de parrilha, não. É sal grosso mesmo. Esse sal aqui a gente vai descartar ele depois. Esse sal aqui, pessoal, é o que vai ajudar a desidratar mais ainda o couro pra ele curucar mais fácil. Então, façam esse passo a passo aí pra gente ter uma pancetinha de sucesso. Feito isso, a gente vai levar ele no alto, no andar de cima da minha churrasqueira eu vou levar no caso, ou onde a mão aguente. 10 segundos com a mão, certo? E ele vai ficar lá não sei por quanto tempo. Falo pra vocês a hora que a gente voltar, porque varia muito ali de cada panceta e tudo mais. Mas a hora que ela estiver bem cozidinha embaixo, ela vai começar a dar uma diminuidinha aqui dentro do próprio alumínio que ela vai perdendo um pouco de água. E vai ser essa hora que a gente vai tirá-la desse alumínio. Bora pra brasa. Pessoal, ajeitei o braseiro aqui, aqui no cantinho. A mão, 8 segundos, 8, 10, 12, tranquilo. Só não pode ser muito mais que 12 e nem muito menos que 8. E agora, bora pra brasa. Agora a gente vai controlando a temperatura dela, ela vai ficar ali, churrasco pra panceta ficar top, não pode ter pressa. É no tempo dela, a gente vai deixar ali até ela secar bem. Esse sal aqui em cima vai virar uma pedra, ele vai virar uma pedra. E daqui a pouco a gente volta pra mostrar o resultado. Meus amigos, nossa panceta ficou aqui mais ou menos 1 hora e 40. Eu tive que dar uma aumentadinha no fogo dela aqui, na temperatura, que eu vi que tava demorando pra ficar mais vermelhinho o couro em cima dela. Então eu aumentei um pouco a temperatura. Tá mais ou menos aqui com uns 7 segundos de temperatura, 6, 7 segundos e cobrir com papel alumínio ali pra cozinhar melhor esse couro e ele vai secar mais rápido. Agora eu vou tirar ela do alumínio, da canoinha, e vou colocar ela lá em cima ainda na mesma temperatura, com a carne pra baixo, o couro pra cima, com o sal em cima ainda. Vou tentar deixar o máximo de sal em cima dela. Vamos lá! Vou usar uma espátula aqui pra ajudar pra não ter perigo de derrubar. Ó pessoal, deu uma empedrada nesse sal aqui. Vocês viram? Aqui ó, o couro deu uma secada boa, boa, e agora a gente vai tirar do alumínio, porque o alumínio cozinha ela, não dá aquela douradinha bonita. Então a gente vai levar ela pra brasa de novo. Aí o tempo também a gente tem que ir vendo. Pessoal, depende muito da churrasqueira de vocês, a temperatura aqui, o calor que tá indo. Geralmente, eu costumo deixar a brasa fora do rumo do segundo andar pra cá e a caloria dela deixar uns 6 segundos. Sem fogo, tá? Caloria. Não labareda. Vamos voltar ali pra andar de cima na mesma caloria, mesma temperatura. Vamos deixar ela dar uma douradinha. Escute o barulhinho, escute o barulhinho. Que coisinha linda, hein? E ali ela vai ficar por mais um tempo e na volta eu falo pra vocês por quanto tempo ela ficou ali. Como vocês podem ver aqui, eu afastei toda a brasa que tava embaixo dela, porque ela começou a pingar gordura e vai começar a levantar a labareda ou subir foligizinha de carvão. Eu afastei e deixei ela pingando aqui no tijolo reflatário e vai fazer o barulhinho ali de água pingando ali quente, mas não vai interferir em nada pra gente. E a gente vai ter só caloria aqui. O fogo mais ou menos tá uns 6 segundos com a mão aqui. Beleza? Pra que a gente volta pra purulucar essa maravilha. Meus amigos, e depois de mais ou menos uns 40 minutinhos aqui pra dourar todos os lados, ela dourar embaixo e tudo mais, olha aqui a nossa pancetinha como é que tá. Olha o couro dela. Pode ver aqui, ó, que deu uma secada boa. Tá vendo? Agora a gente vai levar ela de volta com fogo médio, certo? Ali dando uns 6, 7 segundos de caloria. Beleza? Caloria, não fogo. Bora levar ela de novo pra lá com a parte do couro agora pra ver se ela vai purulucar, hein? Vamos ver. Vamos ter fé. Já, já eu volto pra falar pra vocês quanto tempo ela ficou ali purulucano. Bora pra brasa. É, meus amigos, e depois de mais 30 minutos ali purulucano, nossa panceta tá pronta. Vamos pegar nosso pegador aqui e vamos tirar ela pra ver se purulucou e se ficou crocante. Vamos ver. Meus amigos, dá uma olhada aqui, é isso que a gente queria, não é? Você tá doido, rapaz? Ó. Vamos cortar aqui, ó. E ficou mole, hein? Você tá doido. Olha. Ó a suculência. Olha essa suculência. Você tá doido. Olha isso aqui. É, rapaz. Ó. Nossa, o couro chegou até a sair. Você tá doido. Não vou desperdiçar esse couro, né? Aí, meus amigos. E o que vai bem com o Torresmin? O que vai bem? Uma cervejinha da St. Peter, né? Essa 33 aqui que é uma cerveja da St. Peter. Deixa eu pegar um abridorzinho aqui. Ó. Primeiro, um limãozinho. Pegar esse couro aqui, né? Uma passadinha na farofa de cebola da Master Grill Carnes. Hum. Não. Dá pra sair de bala mesmo? Dá doido, velho. Como eu disse no vídeo do Prime Rib, porco é bom demais. Ó. Gente. Cuidado, velho. Olha, olha essa corinha aqui, ó. Escuta. Sem condições. Agora vamos experimentar um pedacinho aqui, ó. Com a geleinha de pimenta da Rafaela Rossi, que ela me mandou. Geleinha de pimenta com abacaxi, cara. De abacaxi com pimenta, na verdade. Olha isso aqui. Que maravilha. Hum. Só fica um porco. Pelo amor de Deus. Dá uma focada aqui, ó. Olha essa suculência dessa panceta. Com corinho crocante. Você tá doido, hein? Vocês não têm base do que é isso aqui. Vocês não têm base. Façam na casa de vocês. De verdade. Faz aí na casa de vocês. É demorado? É demorado. Demorou pra pururucar, mas vale a pena. Olha isso aqui, ó. Vale a pena. Acho que o tempo total foi o quê? Umas... três, quatro horas. Quatro horas. Quatro horas é o tecido. Cara, mas vale a pena. Façam aí na casa de vocês. Não esquece de deixar um like assim se você curtiu. Compartilhar com os amigos. Se inscrever no canal. E até o próximo. Valeu. Bora pra brasa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.